E aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é só pra gente botar um papo muito rápido, né, porque muitos de vocês não sabem Mas eu não estava aqui no Brasil, eu estava em Los Angeles, na verdade em Long Beach, né Que é uma cidade próxima de Los Angeles, para o evento da TwitchCon, foi lá inclusive, ó, como eu tô Todo full, mano, tô full streaming, tô bleeding purple, total, tô na pegada de streamar Pra quem não me segue no twitter.tv.patife, é em cima da descrição, é só clicar e criar uma conta lá e clicar no coraçãozinho Mas não é isso que eu ia falar, não, né, na verdade é um pouco também Eu tava realmente meio tiltado da vida antes dessa viagem aparecer e essa viagem foi realmente muito importante pra mim A gente não tem noção de como uma viagem dessa pode ser importante, pode mudar a nossa vida até que a gente faça essa viagem, né Eu fiz essa viagem e realmente foi essa a sensação que eu tive, né, foi muito bom, foi muito bom mesmo Eu vou relaxar, eu descansei, vocês vão falar, mas Patife, mas como você tá viajando, tá vendo aqui vídeo seu de Rainbow ontem Pois eu adiantei os vídeos, tava tudo certinho, deixei tudo daniado pra que eu pudesse viajar Tranquilamente dar essa refrescada nas minhas memórias, mas esse aqui é um macacão, tá, só pra constar Olha, eu tô inteiro, assim Então sim, né, foi essa, foi um forte intuito dessa viagem, foi dar essa relaxada Foi com Yoda, com Pim Pimenta e com o Alan, o Alan que eu já conheci, o Alan que é um grande brother meu E o Yoda e o Pim, que são pessoas sensacionais, eu conheci, eu conheci pessoalmente, né, eu já seguia ambos Já gravei com o Yoda e tal, foda, o Twitch ficou do caralho, a gente foi mega bem recebido A Twitch levou a gente no parque da Universal, mano, foi muito maneiro Deu VIP pra nós, pegava fila, enfim, tudo isso, o pessoal que me segue no Instagram pode ver Então além do link da Twitch, eu vou deixar também o Instagram aí embaixo Pra que você possa acompanhar esse tipo de coisa sempre que rolar Foi muito maneiro, foi muito maneiro Vou ver, inclusive, eu gravei o dia da Universal, foi muito irado Então talvez eu poste aqui no canal, tá bom? Mas o que eu vim falar com vocês é que realmente tô dando uma refrescada nas ideias Quero dar uma focada bem grande nas lives que acontecem lá na Twitch Tá, então se você ainda não segue, segue aí Porque todo dia eu quero que tenha live aqui O conteúdo do canal não deve mudar Porque eu gosto muito do conteúdo que a gente produz A gente não chegou nesse conteúdo à toa, a gente chegou no conteúdo que a gente gosta É do estilo, né, então a gameplay mesmo Acho que o nosso negócio é games, quem me segue gosta de games Então acho que esse foco é a parada que a gente vai sempre ter em mente E nunca vai perder, né Então, mas realmente foi bom pra dar uma refrescada nas ideias, sabe Pra eu colocar algumas coisas no lugar Mas as pessoas pediram Fortnite Eu tava acompanhando os comentários de vocês Vai rolar Fortnite aqui no canal Posso prometer isso Porque eu gosto muito do jogo E também lives na Twitch de Fortnite, tá Então é um conteúdo que eu quero agregar muito forte aqui no canal Porque eu gosto muito do jogo Então podem contar que isso vai rolar, tá de graça Pra todos os consoles É um jogo que eu realmente me dei bem jogando Então vai ter bastante conteúdo de Fortnite, tá E aliás, o servidor brasileiro, se não me engano, já lançou Então as coisas estão muito boas Estão muito fluídas com Fortnite Então vai rolar muito ainda Fortnite aqui no canal Só pra esclarecer mais isso aí pra vocês Pra quem tava na dúvida Ah, por que você demorou tanto pra postar? Porque eu tava viajando Mas agora que eu voltei As coisas devem manter nesse ritmo Beleza? O canal do YouTube continua normal Gameplay de hoje se vocês gostam Mas as lives vão ser muito frequentes E muito conteúdo vai vir das lives Certo? Então é bom que vocês tenham isso em mente Enquanto vocês me acompanham Porque eu vou sempre estar ao vivo lá na Twitch.tv Pra Roupatife A ideia é todo dia fazer Começar a tarde Acabar de madrugada É o melhor horário pra que eu consiga dormir, né Porque eu durmo de manhã E aí todo mundo consegue acompanhar as lives ainda Na Twitch Beleza? Então isso aqui resumidamente é Agradecer a Twitch Agradecer o Lucas e o Caio Que foram sensacionais E toda a equipe da Twitch gringa Que me receberam tão bem Eu nunca me senti tão bem Numa plataforma quanto eu tô na Twitch hoje em dia E tô muito feliz em estar fazendo essas lives lá E eu sou uma pessoa que eu não tenho nada a reclamar do YouTube Com relação a nada Porque o YouTube sempre me tratou muito bem Sempre cuidou muito de mim Mas eu tô inspirado, moleque Pra trabalhar de um jeito, mano Nossa, eu tô motivado, velho Que foi fazendo tempo, sabe? Tipo, o tratamento com a comunidade Isso foi muito foda Não é à toa que a gente tá ouvindo tanto sobre Twitch Recentemente Eles tão com uma estrutura muito foda Eles tão com projetos muito bons Eles tão dando liberdade pra gente trabalhar Pra gente criar Tem muita coisa que eu vou conseguir produzir lá Que eu não conseguia produzir pra cá E eu tô muito feliz com isso Inclusive jogos que eu não userei Então aí fica o comentário Que jogos você gostaria de ver eu jogando Eu não terminei Shadow of War Não terminei o South Park Nessa semana tá saindo Assassin's Creed de novo Que eu devo jogar em live na sexta Então Desculpa, guys Essa semana vai rolar muita coisa ainda nas lives Zerando jogos Jogando Rainbow Jogando Fortnite Jogando Battlegrounds Tá Esse não precisa pedir Isso aí Rainbow, Fortnite, Battlegrounds Não precisa pedir Mas eu preciso saber se vocês gostariam de ver eu jogando Jogando algum jogo clássico Vocês viram que até hoje eu não userei Horizon? É sério Então assim Tem coisa que eu tenho que terminar E Cuphead Então eu queria saber de vocês Que vocês gostariam de ver Sem ser Rainbow, Fortnite, Battlegrounds Porque esse vai ter E FIFA FIFA também vai ter Tá bom? Não, esqueci do FIFA Demorou? E tá vindo de novo E vai ter Battlefronts Nossa, tem muita coisa Mas ainda assim Eu quero saber o feedback de vocês Porque se eu consigo ter uma medida Se você ver alguém Que quer que eu vejo o jogo Deixa o seu like Comenta também Dá o reply Porque aí eu vou ter uma noção melhor Demorou? Queria dizer isso Muito obrigado por terem assistido aqui Muito obrigado por essa semaninha E o apoio aqui no canal foi massa O canal tá com resultados excelentes O YouTube Gaming de maneira geral Tá estagnado Tá caindo Mas a gente tá muito bem E eu tô muito, muito, muito feliz Nem consegui agradecer vocês da BGS Então a gente vai trocar uma ideia com mais calma Demorou? E meu macacão é muito bonito Ah, moleque Que coisa ridícula É nóis Os queridos Um beijo Boa noite Até a próxima Valeu Tchau